Flávio Bilic, arroba mensageiro virtual, Terço Mariano, Mistérios Luminosos, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, nós vos oferecemos este Terço que vamos rezar, meditando nos mistérios da nossa redenção. Concedei-nos, por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências desta santa devoção. Oferecemos particularmente, em desagravo dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus Imaculado Coração de Maria, pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, pelas intenções do Santo Padre, pelo aumento e santificação do clero, pelo nosso vigário, pela santificação das famílias, pelas missões, pelos doentes, pelos agonizantes, por todos aqueles que pediram nossas orações, pelo nosso país e por todas as nossas intenções particulares. Comente seu nome e cidade para que eu possa estar representando suas intenções particulares com a missa celebrada na Igrejinha da Imaculada Conceição daqui de Itajaí, Santa Catarina, fundada em 1824. Em consagração reze um Pai Nosso e uma Ave Maria e observe o agir de Deus em sua vida e família. Reze, creia e principalmente confie em Deus pois a confiança é fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, Nuestra Senhora de Guadalupe, ou Virgem de Guadalupe é um título católico de Maria, Mãe de Jesus, associado a uma série de cinco aparições marianas a um camponês mexicano chamado Juan Diego e seu tio, Juan Bernardino, que se confia terem ocorrido em dezembro de 1531. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora dos Navegantes é também conhecida pelo nome de Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Boa Viagem, Nossa Senhora da Boa Esperança e Nossa Senhora da Esperança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A Imaculada Conceição ou Imaculada Concepção é um dogma da Igreja Católica, que afirma que a Virgem Maria foi preservada do pecado original desde o momento de sua concepção, preservada por Deus do completamente livre de pecado. Festa Litúrgica, comemorada em 8 de dezembro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro Mistério Luminoso O Batismo de Jesus no Rio Jordão Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água e o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descer, como uma pomba, e vir sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia, Este é meu Filho amado, nele está o meu agrado. Senhor, oramos o vosso batismo por João. Vos pedimos, e a Mãe Santíssima, a fidelidade às promessas do nosso batismo. A vida pública de Jesus tem início com seu batismo por João no Rio Jordão. João Batista proclamava um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Segundo Mistério Luminoso A revelação de Jesus nas bodas de Canaã No terceiro dia, houve um casamento em Canaã da Galiléia, e a mãe de Jesus estava lá. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. Jesus lhe respondeu, mulher, para que me dizes isso? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, fazei tudo o que ele vos disser. Senhor, oramos o vosso milagre nas bodas de Canaã, a pedido da Mãe Santíssima. Vos pedimos a confiança na oração de Maria e fé em vosso poder divino. No limiar de sua vida pública, Jesus opera seu primeiro sinal, a pedido da sua mãe, por ocasião de uma festa de casamento. A igreja atribui grande importância à presença de Jesus nas núpcias de Canaã. Vê nela a confirmação de que o casamento é uma realidade boa e o anúncio de que, daí em diante, será ele um sinal eficaz da presença de Cristo. São João Batista de Rossi, sacerdote romano De origem alexandrina, João Batista foi ordenado sacerdote em Roma, em 1721, onde fundou a Pia União de Sacerdotes Seculares. Na Cidade Eterna, ficou famoso como confessor, as pessoas competiam para tê-lo como diretor espiritual. Faleceu em 1764, acometido por uma grave epilepsia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Terceiro Mistério Luminoso O anúncio do Reino de Deus Um convite à conversão Completou-se o tempo e o Reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na Boa Nova Senhor, oramos o vosso anúncio do Reino de Deus Vos pedimos e a Mãe Santíssima Que todos se convertam e formem o povo de Deus De que vós sois o bom pastor Todos os homens são chamados a entrar no Reino Anunciado primeiro aos filhos de Israel Este Reino Messiânico está destinado a acolher os homens de todas as nações Pai nosso que estás nos céus Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu Principalmente as que mais precisarem Quarto Mistério Luminoso A Transfiguração de Jesus no Monte Tabor Seis dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão E os fez subir a um lugar retirado, numa alta montanha E foi transfigurado diante deles Seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz Senhor, oramos a vossa transfiguração no Monte Tabor Vos pedimos e a Mãe Santíssima, que aceitemos como vós os sofrimentos e as cruzes, para glorificarmos convosco Por um instante, Jesus mostra a sua glória divina, confirmando assim a confissão de Pedro Mostra também que, para entrar em sua glória, tem de passar pela cruz em Jerusalém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Quinto Mistério Luminoso A Última Ceia de Jesus com os Apóstolos e a Instituição da Eucaristia Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais, divinais, maternais Dignai-vos, agora e para sempre, tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo e para mais vos alegrar-vos saudamos com uma salve Rainha Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve A vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Compartilhe Reze, creia e principalmente confie em Deus